Uma das principais ações do programa de alfabetização audiovisual da Prefeitura de Porto Alegre é o Festival Escolar de Cinema, que este ano chega a sua oitava edição. E o objetivo principal deste projeto é aproximar os estudantes e educadores da Rede Pública Municipal da Arte Cinematográfica. Só sair da escola já é um acontecimento, mas hoje é dia de cinema. Eu acho que vai ser muito, muito, mas muito legal. Será que fica tudo escuro? Vai ficar assim, é assim que eu estou no cinema. A primeira sessão do Festival Escolar de Cinema recebeu 170 alunos de quatro escolas, de dois a cinco anos de idade. Ao todo serão 62 sessões, até o dia 13 de maio, em quatro salas de cinema da capital. Para muitos é a primeira oportunidade na vida de ver um filme na tela grande. Talvez por isso, a ansiedade. Começa! 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 Para praticamente todos, o tipo de filme escolhido é completa novidade. O cinema é uma linguagem que fala em si. Então, a nossa ideia não é o cinema instrumental, não é o cinema powerpoint, que fala da independência e mostra o filme da independência. Mas que o filme tem um valor em si, tem uma força poética, tem uma força de sensibilização. O filme é mudo e em preto e branco. E mais uma geração deu gargalhadas com o circo de Charles Chaplin. Me conta então, o que tu achou? Legal. Engraçado? Sim. O que tu achou mais engraçado? A parte que gira. Ele parecia o que? Um balhaço caindo. As professoras receberam treinamento e o programa de alfabetização audiovisual vai continuar na escola, inclusive promovendo o retorno às salas de cinema, muitas gratuitas na capital. É super necessário que eles possam, eu acho que entender o processo das coisas, porque hoje em dia é só apertar um botão, a gente resolve, né? E para passar pelo processo de constituir, fazer um storyboard, fazer um roteiro, passar pelas dificuldades de executar um audiovisual e vir assistir, tem um outro valor, né? Quando eles estão nas duas pontas do processo. Ainda há vagas para turmas de 6 a 8 anos e de alunos do ensino médio, agendando pelo telefone 3289-7460. Aplausos. Aplausos.